Eu acredito que nessa altura do campeonato você já saiba que um dos grandes problemas que o Bitcoin veio para resolver do nosso mercado tradicional é a questão de você poder transferir recursos financeiros de uma ponta para outra sem a necessidade de um intermediário, com menos custos e mais agilidade nessa transação e obviamente muito menos burocracia também. Agora, sabia que a gente consegue também comprar cripto, USDT, BUSD, Bitcoin, Ethereum, Peer-to-Peer em uma corretora como a Binance. É o que eu vou mostrar para você nesse vídeo. A gente vai ver aqui agora na tela do contador para poder fazer compra peer-to-peer sem taxas com mais facilidade aqui na Binance. Então deixa o like nesse vídeo, comenta aqui se você sabia sobre isso e bora lá. E antes de mais nada, pessoal, tem uma parceria com a Binance que é muito maneira. Você pode desbloquear até 100 dólares, 100 dólares de cashback nas taxas de transação, nas negociações de cripto ali ao cumprir alguns requisitos aqui. Então clica no primeiro botão aqui, primeiro link da descrição desse vídeo que você vai pegar o link aí que já vai estar cadastrado esse 100 dólares de cashback, beleza? Bom, então chegamos aqui na página inicial da Binance. Primeiro ponto que a gente vai é aqui em Trade, ali no menuzinho, e vamos em P2P, Peer-to-Peer. A gente vai clicar e vai cair nessa página aqui. Vamos lá, como que a gente vê essa página maluca aqui? Primeira coisa, tem dois botões, Buy e Sell. Aqui você vai configurar o que você quer fazer. Você está querendo comprar uma cripto específica ou você está querendo vender. Depois que você configurar, você vai configurar aqui, está vendo que ele já dá várias opções? Você vai escolher qual cripto ou qual opção que você quer. Então, nesse momento, o que está configurado aqui na minha página? Que eu quero comprar, Buy, o SDT, que é a stablecoin. Está configurado, aliás, nesse momento. Se eu clicar aqui em Bitcoin, o que eu estou dizendo para o sistema nesse momento? Que eu quero comprar, continuo aqui com o Buy, BTC, beleza? Agora, se eu vier aqui e mudar para Sell. Nesse momento, eu estou querendo vender Bitcoin. Então, eu preciso ter Bitcoins aqui na minha conta da Binance. Esse é um pouco do raciocínio, beleza? Então, certo. Vamos supor aqui que eu queira comprar Bitcoin. Então, eu vou voltar aqui para Buy e vamos clicar também em Bitcoin. E o que ele vai aparecer aqui? Vai mostrar para a gente uma lista com diversas pessoas que abriram uma ordem, vamos dizer assim, de uma quantidade de Bitcoins que elas estão dispostas a vender, tá? E aqui o preço, né? Então, cada um desses nominhos aqui foi uma pessoa que tem um cadastro na Binance verificado. Aliás, para você fazer isso, você tem que verificar. Então, todo mundo aqui são pessoas verificadas que colocam uma espécie de um anúncio aqui. Ó, eu tenho tantos Bitcoins e eu aceito vender por reais no valor X, né? Cada Bitcoin valendo um X. Por exemplo, esse ADG, ele está cobrando R$109.965 por um Bitcoin. Óbvio que ele não tem essa quantidade de Bitcoin disponível. Está aqui, ó, Available. Ele tem 0.23 Bitcoins disponíveis para vender nesse preço aqui de reais. Já o Cold Command Trading, ele está vendendo Bitcoin um pouquinho mais caro. Ele está cobrando R$110.000 por um Bitcoin e ele tem disponível aqui, ó, 0.08. Ele tem menos Bitcoin disponível em relação aqui ao ADJ Online. Enfim, cada pessoa aqui definiu um preço que aceita vender seu Bitcoin e a quantidade que o cara tem disponível para estar vendendo ali. Então, beleza. Você já entendeu o raciocínio aqui de como faz a leitura. Agora, o que é importante você saber? Você precisa cadastrar métodos de pagamento. Aonde você faz isso? Aqui em More, está vendo? Você vai em Payment Methods. Métodos de pagamento. Bom, e logo aqui de cara, você vai ver aqui, ó, P2P Payment Methods. Adicionar método de pagamento. Não, add a payment method. Você vai aqui, ó, em More e aí vai abrir essa janelinha. Nessa janelinha, você tem várias opções que são sugestões aqui para quem é brasileiro. Então, você tem P2P Pay, PagSeguro, Bank Transfer, né, transferência bancária. Olha o que você pode procurar aqui, ó. Você pode vir aqui em Search e colocar Pix. Então, você pode cadastrar um Pixzão maroto aqui. E aí, nesse caso, eu estaria cadastrando aqui qual que é o seu Pix. Se é um e-mail, se é uma chave aleatória, se é o seu celular. Você coloca aqui e qual que é o banco também. E aí, quando o cara fizer uma compra sua, vamos supor que você anunciou lá Bitcoin a valor X. E aí, o cara quer comprar um pouquinho de seus Bitcoins. Ele vai selecionar Pix para pagar, por exemplo. E aí, ele vai ter a opção aqui, vai ver suas informações para poder te mandar o Pix no intervalo específico de tempo. Se você aceitar outras maneiras de receber pagamento, você vai aqui e pode adicionar vários métodos de pagamento diferentes. Pode adicionar até 20 métodos diferentes para receber esse pagamento. E aí, uma outra informação importante, de novo, o cara coloca o valor aqui que ele está cobrando por Bitcoin. Ele bota a quantidade disponível que ele tem. E ele bota também o Payment. O que é esse Payment? São as maneiras que o cara aceita o pagamento. Você pode também filtrar aqui. Então, aqui é o Payment. Você pode colocar Pix, PicPay, transferência bancária, mercado pago, PagSeguro, Nurbank, Itaú Brasil, Interbank. Cara, tem um monte de maneira diferente aqui. Então, se você, por exemplo, só quiser usar Pix, filtra Pix, que aí só vão mostrar os vendedores que estão aceitando Pix. Simples assim. Bom, e aí uma outra informação importante aqui também é esse Limit. Aqui é o mínimo que o cara está aceitando de compra. Nesse caso aqui, o mínimo são R$3.000. Então, se você não quiser comprar R$3.000 de Bitcoin, esse cara aqui não vai servir para você. Debaixo, a gente pode ver que o mínimo são R$1.000. Já é um valor mais acessível. Vamos só entender aqui e também aceitar Pix. Então, eu vou colocar aqui Buy Bitcoin, R$1.000, beleza. Isso aqui vai dar 0,009 e blá 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 de Bitcoin, os R$1.000. Eu coloco Buy Bitcoin. E aqui ele dá as informações. Ele confirma para a gente o valor que a gente vai estar comprando, que são R$1.000. Qual que é o preço do Bitcoin que a gente está vendendo aqui? R$110.000. E a quantidade que a gente vai receber, 0,009. Aqui na direita, ele também abre um chat direto com o vendedor. E aparecem as informações também. Para onde eu envio esse Pix? Qual que é o nome da pessoa ou qual que é a chave Pix? E eu aviso aqui, transfer, notify, seller. Então, quando eu fizer o Pix para o cara, eu clico nesse botãozinho para notificar o vendedor. E ele poder dar o ok e eu poder receber os meus Bitcoins. A Binance está dando até R$100 de cashback nas taxas de transação. Aqui tem algumas tarefinhas para você cumprir. Conforme você for cumprindo, você vai desbloqueando esses vouchers de cashback. O link vai estar na descrição do vídeo. Quando vocês acessarem o link, é só clicar no botão de cadastrar com o telefone e-mail. Então, não perde uma parceira exclusiva com o canal. Então, essa é uma maneira muito fácil e muito simples de você poder utilizar um pouco da magia blockchain, fazendo transferências peer-to-peer, utilizando a Binance. Como você viu, dá para comprar Bitcoin, Ethereum e diversas outras criptomoedas, até stablecoins, utilizando Pix ou outras maneiras, até transferência bancária ali. Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu comentário, a sua opinião. E não esqueça, o link da descrição, o primeiro link, vai te dar R$100 de cashback na Binance. Beleza? Tamo junto! Hashtag MD Papai e até a próxima. Valeu!